Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, felicidade, saúde e muita paz. Eu sou José Balbrito do canal Daquela Drones e estamos mais uma vez com mais um vídeo para falar para você do drone que acabamos de receber. Recebemos hoje à tarde o drone Bugs 20 com estabilidade eletrônica de vídeo. Esse drone nós adquirimos pela Aliexpress, ele já tem 56 dias. Nós havíamos comprado o drone SG906 Pro, ambos, o Combo com 3 baterias, cartão de 32 e a bag, certo? E também compramos o Bugs 20 SE, que é com estabilização eletrônica de vídeo. Acabamos de receber 56 dias, mais uma vez não fui taxado pela Aliexpress. Mas está aqui o drone, eu comprei ele o Combo também com 3 baterias e a bag, certo? O drone, o controle, a bag, 3 baterias e o restante que são as redes sobressalentes e também as ferramentas que vêm no drone. Como eu já conheço os drones da MJX e sei que é um drone muito seguro, muito bom para voar de todos os drones. Costumo dizer, de todos os drones que eu já tive, já tive uma variedade de drones que eu perdi até a conta dos modelos e fabricantes de drones que eu já tive. Certo? Mas de todos, até hoje, o drone que mais demonstrou segurança, o drone mais seguro que eu já tive é esse drone da linha MJX-RC, que são os drones Bugs, certo? O Hudson é um excelente drone, mas é inseguro, é incerto, certo? É um drone que tem um tempo bom de voo, um drone que voa até 3 km, dependendo da bateria vai até 4 km, como já se ouvi relato. Mas é um drone incerto, inseguro, que de vez em quando dá umas doideiras e acaba querendo voltar para a China de novo. Mas é um drone bom. Mas comparado ao Bugs, a linha Bugs da MJX, é os drones mais seguros que tem. Ele é travado no ar, certo? Ele é um drone que tem um GPS muito preciso. Pode ver, é raridade a linha, é raridade os drones Bugs irem embora. É raridade perder sinal e o drone ir embora, é raridade, ele dá aquelas loucuras e ir embora. O Hubs já é muito fácil, infelizmente. Embora amo demais, gosto demais do Hubs, mas ele tem essa debilidade. Já os drones da MJX, muito bom o problema. O problema é porque ele é Wi-Fi, certo? É limitado, no máximo 200 a 300 metros. Mas esse aqui já promete ir a mais longe. E sem falar que esse aqui tem um gimbal na câmera com estabilidade eletrônica. Acredito que vão acabar com essa questão de drones com cabo flat no gimbal da câmera. Acredito que em questão de quem sabe a longo tempo ou a pouco tempo, eles parem de fabricar drones com cabo flat no gimbal da câmera. Então, sem muita demora, está aqui o drone, acabou de chegar. Eu peguei com três baterias a bag, o drone, o controle e as ferramentas. Não peguei cartão de memória de 32GB, porque já tenho dois de 16GB e tenho dois de 32GB. Um eu uso no SG906 Pro, outro eu uso no Hubs, outro eu uso no Bugs, que é esse Bugs aqui. O Bugs 5W 4K, essa é a versão mais nova, certo? Existe a versão com 1080p, essa versão aqui é 4K. Inclusive, ele até marca aqui, certo? A qualidade de vida é melhor, o tempo também é maior, certo? O tempo de voo também é maior, está 18 minutos. Comprovado. Já voei com ele a 17 minutos e 95 segundos. Esse aqui promete 20 minutos. A gente vai ver realmente, ou é 25 minutos, a gente vai ver realmente na praia. Vamos lá? Abri rápido aqui. Deixa eu ver como é que eu começo. Deixa eu começar pela aqui. Eu já disse que eu não compro, não faço conta de drones. Pelas propagandas que eu ouço e que eu vejo dos garotos propaganda, nada contra. Mas eu não compro drones, certo? Porque fulano, ciclano e beltrano disso, porque fulano fez o review, deu legal. Tudo bem que a gente se baseia nisso. Mas a gente sabe que tem muitos garotos propaganda aí que estão fazendo, como a gente diz, estão enfeitando a coisa. Vendendo gato por lebre, colocando chifre na cabeça de cavalo. A gente está vendo aí o Facebook anunciando muitos drones aí, brinquedo, que não vale nada, que nem peça sobressalente tem. Tem muita gente comprando sem conhecer, certo? Inclusive drones baratos de R$300, R$400, R$500, dizendo que filma 4K, que o drone, o cara era da DJI e saiu, o cara era da Hubsa, saiu porque viu que os caras não estavam trabalhando. Mentira, tudo isso é mentira, certo? São fake news. Então, tem muitas propagandas enganosas aí, muitos garotos propaganda também aí, comentando. Inclusive, até gente que vende na Banggood, na Linha Express, que está dizendo que o drone vai não sei quantos quilômetros, que o drone vai não sei quanto de distância, quanto tempo de bateria, enfim. Mas eu não me deixo levar por isso. Eu procuro estudar primeiro, procuro pesquisar e procuro ter a minha experiência. Eu compro, faço o teste e conforme o que o drone faz, aí sim, aí eu anunciei. Ó, pessoal, pode comprar que é bom. Ó, pessoal, não compre não que o fabricante promete uma coisa, mas não é verdade. Enfim, a gente sempre dando satisfação porque, infelizmente, o Brasil caiu indiscreto por causa da mentira, esse chamado jeitinho brasileiro, que esse jeitinho brasileiro brontou no profundo do inferno, certo? E impregnou na mente, no coração de muitas pessoas, dizendo, ah, o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro nada mais é do que falcatrua, do que enriquecimento ilícito. Então, se é uma coisa, é. Se não é, não é e acabou. Ou diz que é, ou diz que não é. Tá bom? Então, vamos lá. Então, esse drone eu já conheço, certo? Os drones da MJX, a linha Bug já conheço, agora não conheço esse drone porque esse aqui é lançamento, saiu agora e eu acabei de adquirir ele. Então, só vou dar um parecer geral depois que eu fizer uso do drone. Fora disso, ah, mas fulano andou dizendo que o drone é isso. Fulano, eu não. Ah, mas Beltrano andou dizendo que é isso. Beltrano, não tem nada a ver com isso. Não tem a ver comigo, certo? Também não estou desfazendo de ninguém, não estou falando mal de ninguém, eu estou dizendo que ninguém está mentindo, que ninguém está... Simplesmente, simplesmente eu vou pelo que eu conheço e não pelo que eu ouço. Embora, dizem que a propaganda boca a boca é a melhor e a propaganda é a alma do negócio, né? Mas, a gente sabe que tem muitas propagandas enganosas aí. Mas vamos lá, pessoal. Vamos lá deixar de conversa, de argumento e vamos desempatar esse negócio. Se não tiver uma cobra aqui dentro, né? Ou se não tiver morcego, porque os chineses agora estão virando moda, né? Estão comendo morcego, estão comendo rato, estão comendo cachorro, né? Estão colocando semente dentro dos pacotes. E a gente tem que ter bastante cuidado, porque é para não pegar uma bomba. E o Chino Nagasaki, né? Que chinês, infelizmente, os chineses estão criando vírus, segundo dizem, né? Não sei, não posso afirmar, mas segundo dizem que estão criando até vírus no laboratório, que é essa pandemia que a gente está vendo aí. Eu não posso dizer nada, porque eu não sou biólogo, não sou cientista, eu sou apenas um simples duraneiro, né? Então vamos lá, pessoal. Nada. Nada. Nada, mas serve para embalar alguma coisa para a gente enviar para algum cliente que fizer alguma compra com a gente. Pronto, vamos tirar isso aqui. O vídeo já tem o quê? Oito minutos e trinta segundos. Deixa eu ser bem rápido aqui. Vamos ver se realmente o fabricante cumpre o que prometeu. Aqui está a bag. Não gostei muito pelo seguinte, vou ser logo claro, porque é fácil de sujar, certo? Muito fácil, muito, muito, muito fácil. Era melhor que fosse preta. Não gostei porque é cinza. Se fosse preto, melhor. Mas vamos lá. Aqui, você pode usar aqui assim, ou então pode colocar como tiracola, né? Vamos lá, cadê, cadê? Vamos abrir ele. Tem dois fechiclé. Tampa. O pessoal dá para ver aí. Pronto. Está aqui, como sempre, os adesivos da MJX. Estão aqui os adesivos. E o manual também está aqui. O drone vem bem embalado. Vamos tirar. Isso aqui, pronto. O rapaz, ele é pesado, pessoal. Pesado, pesado. Comprei com três baterias. Vamos ver se o fabricante, realmente, se o vendedor mandou com três. Está aqui, olha. Aqui é o gimbal da câmera. A câmera, ela é estabilização eletrônica. Está aqui, muito bonito o acabamento. Gostei. É um drone que não é dobrável, mas, em compensação, ele tem a bag, certo? Ele tem a maleta aqui. Ele fica aqui, assim, olha. Deixa eu ver se é isso mesmo. É. Então, vamos colocar de novo no lugar. E vamos mostrar para você. Aqui, olha. Está vendo? Aí, por cima, vem essa peça aqui, que é mais trabalhoso ainda. Vamos supor. Você está em um lugar... Você vai para um lugar voar, aí tem que tirar todo esse negócio daqui, toda essa novela, enfim. Vamos lá. Mas, é bom. Pelo menos, a gente não pode ser preguiçoso, né? Está aqui o drone. Eu não sei se isso aqui é um sensor de obstáculo, ou se não for futuramente, eles vão colocar, porque observe o que tem aqui. Está vendo? Tem aqui um plástico aqui, e tem outro aqui, e tem outro aqui na câmera. Está aqui. Deixo o drone aqui de lado. Os motores brushless. Motores brushless são motores eletromagnéticos, certo? Os ledzinhos, está vendo aí? Fica embaixo. Aproveitando, falando, olha. Quando o seu drone Hubsan cai, quando ele cai, pode observar o motor dele. Já descobri que 60%, 60 não, 70, 80% do desmotor. Ninguém merece um negócio desse, né? Abre isso. Abre isso. O que é que acontece? Os rolamentos dos drones da Hubsan, o Hubsanzino, Pro 2+, Pro 2+, e 2+. Quando cai, pode observar, pode observar que um dos motores, certo? Está quebrando o rolamento fácil, o rolamento está estourando fácil. Quando não estoura o rolamento, ele fica preso, ele fica duro de enroscar. O quadricóptero, ele não balanceia 3, tem que ser os 4. Se não for os 4, se um demonstrar debilidade, fraqueza, ele vai dar um 360 grau, vai desativar os motores e vai cair, certo? Fica isso para a dica. Vamos ver aqui o controle. Pronto, está aqui o controle. Pega duas baterias. Aqui como é que é o controle? Aqui são as antenas. Não é para estar colado. Pronto. Aqui as antenas, bota uma para baixo e a outra para baixo. As antenas, certo? Não é fake não, é antena mesmo, viu pessoal? Pelo que eu percebi, ela parece ser antena mesmo. Está aqui, pega duas baterias. Olha, às vezes o pessoal fala, ah, é porque a... Desculpa, pega duas pilhas. Ah, porque a bateria era melhor, porque, pô, está trocando, botando pilha e não sei o que e coisa e tal. A pilha dura uns 20 a 30 voos ou mais. Pilha comum, comum. Dura 30, de 30 voos em diante. Pode botar pilha. São apenas duas. Certo? Aqui, olha. Duas pilhas AA. Não compre baterias alcalina. Não compre baterias recarregáveis, porque não tem necessidade. Ou quiser colocar alcalina, coloque. O carregável, coloque. Essas baterias desses drones, desses controles, dá até 20 ou 30 voos, está bom? Aqui. O fabricante me prometeu três baterias. Uma já está ali no drone. Vamos ver o que é isso aqui. Aqui é o cabo, certo? O cabo. E aqui está a chave, para apertar zero, se dá manutenção. Está aqui o cabo. Vou até botar aqui direitinho, que é para não dar problema na hora de montar, né? Aqui, deixa eu ver o que é isso aqui. Ok. Uma bateria. Uma já está ali no drone. A outra já está aqui. Então, duas baterias. Aqui está a terceira bateria. Então, o vendedor cumpriu o que prometeu. Está aqui a terceira. Quando eu comprei, eu comprei na Black Friday. Eles me mandaram o código de rastreio errado a primeira vez. Eu digo, meu amigo, me mande o código de rastreio que eu dei para pensar e raciocinar. Que dei para discernir. Porque isso aqui não é código de rastreio. Ele não mandou. Eu digo, eu vou entrar no site e vou bloquear. Vou cancelar a compra. Aí, ele foi e me mandou. Demorou 15 dias, nada de enviar. Demorou 30 dias, nada de enviar. Demorou 40 dias, nada de enviar. Eu digo, vou cancelar. E fui lá e abri disputa. O AliExpress perguntou por quê. Eu disse, porque o vendedor mandou o código de rastreio que não bate. A mercadoria está constando que ele está no país de origem, certo? E já tem 40 dias. Aí, o AliExpress pediu um prazo. Se eu queria o reembolso ou esperar a mercadoria. Eu disse, eu vou querer o reembolso. Só que depois, eu estive analisando que eu ouvi uma mensagem na televisão. A mídia dizendo que estava vendo demora na entrega por causa da pandemia, enfim. Em que o período da Black Friday vendeu bastante. E estava embolando o meio de trânsito. Eu cancelei a disputa, tanto do Bugs como também do SG906 Pro. Deixei vir. Deu 45, nada. Deu 50 dias. Aí, apareceu no aplicativo do Correio, que a mercadoria estava já no Brasil. Tá certo? Com mais ou menos 48 dias, dizendo que já estava aqui na minha cidade. Em Feira de Santana. Quando foi... Não, desculpa. Em Salvador. Quando foi com 52 dias, já estava na minha cidade. Quando foi hoje, me entregou. Certo? Tá aqui. As hélices do drone, oito hélices, certo? Que são quatro A e quatro B. E aqui está as outras também. Certo? São, em total, oito hélices. Tá aqui as hélices. Então, o fabricante prometeu, cumpriu. Aonde você comprou o Jazeval, na Aliexpress, o preço está super melhor que a Banggood. Gente, eu quero pedir a você que se inscreva em nosso canal da Ecoladrones, que você dê um like, que você compartilhe, que você comente os nossos vídeos e diga o que você tem achado. Vamos fazer um testezinho aqui? Ó, o Bugs que eu falo, pessoal, esse aqui é o Cetos, da JJRC. Mas esse drone é o mesmo Bugs 2S Edição Especial. É o mesmo. Só muda o nome. Mas é o mesmo drone, certo? Eu tenho dois desse. Inclusive, um é novo, embalado para venda, está aí. E esse aqui, olha, eu fiz quatro voos e está aqui. Quatro voos e está aqui. Resumindo, é novo. Ambos com duas baterias, certo? Esse eu tenho ele com três e o outro na caixa com duas baterias. Me deixe somente pegar aqui, mais uma vez, eu vou pegar a bateria ali de um controle. Vou pegar a bateria desse drone aqui, olha. Do controle desse drone aqui. Vou pegar aqui, me dê licença rapidinho. Rápido, 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 como se rouba. RR. Vou fazer um teste aqui rapidinho no drone. Opa! O controle está aqui. Está aqui o controle. É o mesmo controle. É o mesmo controle, certo? É o mesmo controle do Bugs 20. Eu vou fazer o seguinte, vou tirar a bateria. Que eu só uso baterias recarregáveis. Vou tirar as duas. Ok. Esse, como é? Desse drone, aqui mesmo ele fica. Vamos botar nesse aqui. Que é o do Bugs 20, que acabou de chegar. E vamos fazer o teste drive. Esse drone tem que ter no seu celular, tem que ser celular 5G. Viu? Certo. 5G no seu celular. Senão ele não conecta. Qual o telefone bom, Janelval, que você indica? O Samsung S10. O Samsung AS10. Deixa eu ver. Esse A10S. Alguma coisa assim. Samsung AS10. Alguma coisa. Porque eu comprei o meu, tem tempo, eu não me lembro. Certo. Você compra o aparelho. Você vai conectar no seu drone para você poder ver em tempo real. Você tem que baixar o aplicativo. Como eu já tenho o aplicativo, então não precisa. Eu tenho o aplicativo no meu celular, que inclusive eu estou usando para gravar. Mas vamos aqui. Processo para ligar o drone. Primeiro você liga o drone. Vamos ver se é isso mesmo. Primeiro para bindar o drone é o controle. Vamos ver. Para bindar. Aperta o botão de trás. Deixa eu até apertar esse botão aqui de trás, que é o da bateria. Apertou. Pronto. Você aperta o cadeadozinho e liga ao mesmo tempo para bindar de fábrica. O controle é o drone. Apertou o cadeado. Pronto. Está vendo? Já bindou. O drone está com meia carga de bateria. Está vendo a bateria? Está vendo aí? RX e TX. RX é o drone. TX é o controle. Veja que está no modo storage, que é chamado modo standby. Está bom? Pronto. Aqui ele não vai ativar. Deixa eu ver se ele ativa os motores. Ele ativa. Ele não ativa os motores porque ele não pegou GPS. Por isso ele não ativa os motores. Ele só vai ativar os motores quando ele pegar pelo menos o satélite, melhor dizendo. Quando ele pegar o satélite, ele ativa os motores. Como não pegou nenhum ainda, deixa eu ver, inclusive ele está até no modo headless, modo sem cabeça. Ah, desculpa. Tem que primeiro fazer a calibragem. Calibragem, seu José Vala. Ó. Levantar o drone. Calibrar o modo horizontal e vertical, né? Pronto. Um já foi calibrado. O LED está vendo? Todo verde. Esse drone, ele liga até sem GPS, viu, pessoal? Mas não é bom, né? Pronto. Está vendo? Agora vamos ativar os motores. Os motores, ó. Pegou 10 satélites, ó. Para ativar os motores. Ou cadeadozinho, você aperta. Ou então, no controle. Cadê? Esse aqui é no cadeado, ó. Deuzebra, Zé. Deuzebra. Vamos ver aqui. Ok. E aí, ó. Está vendo? Ó. Está vendo? Vamos desligar ele. Pronto. Legal. Drone muito bom. Aqui, câmera. Para baixo, para cima. Esse botão aqui, ó. Para baixo, para cima, câmera. Esse aqui do lado é fake. Para nada serve. Não serve para nada. Somente esse aqui. Que abaixa e sobe a câmera. Certo? Deixa eu até fazer um teste aqui. Pronto. Legal, legal, legal. Vamos baixar aqui para você ver melhor a câmera. Deixa eu fechar mais para cá aqui um pouquinho e vamos lá. Vê se dá para baixar mais a pancada. Pronto. Veja, a câmera vai subir. Está vendo? Vai baixar. Baixou de novo. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Para ver melhor. Olha aí. Vai subir a câmera. Ali abaixo. Vamos subir. Está vendo? Pronto. Vamos baixar. Legal. Pessoal, mais uma vez, quero agradecer a você. Principalmente, eu agradeço, de coração mesmo, principalmente, as pessoas que são inscritas no meu canal. Le agradeço mesmo, de coração. Agradeço a você que se inscreveu no meu canal. Você que é inscrito. Você que tem compartilhado os nossos vídeos. Eu quero aproveitar, mandar um abraço especial para o meu grupo. Certo? Que o meu grupo é o Hudson Nordeste do Loneiros Brasil. Na pessoa do nosso amigo Gladstone. Nosso amigo particular. Tenho um carinho e um respeito muito grande por ele. Por ser um homem de Deus e ser um robista de excelência. Certo? Parabenizo, meu amigo Gladstone. Deixa eu ver quem mais aqui. Gente, eu vou ser injusto. Porque tem várias pessoas. Meu amigo César. Gladstone é do Ceará. O César é do Espírito Santo. Se eu não estou enganado. Meu amigo César. Quem é mais, meu Deus? Deixa eu ver. Oh, gente. Me perdoe se eu estou sendo injusto. Nunca mais eu falei com um grande nobre amigo. Drone Brasil. Maxilon. Deixou de curtir nossos vídeos. Parou um pouquinho, né? Mas eu continuo acompanhando ele. Ele que adquiriu o Hubsanzino Pro. Parabéns. Também o Drone Companhia. Quero mandar um abraço também ao Sidney. Meu grande nobre amigo. Também o meu amigo Claudemi da Drones Morumbi, de São Paulo. Valdo também de Beberibe. Barra da Sucatinga, no Ceará. Um abraço também. Me deixa ver quem é que eu lembro mais aqui. Gente, é porque é muita gente. Então eu não tenho condição assim de lembrar todos. Mas resumindo. Todas as pessoas que são inscritas em nosso canal. E em que também eu sou inscrito. Quero mandar um abraço para você. E te agradecer de coração. Eu cheguei a mil inscritos. Primeiramente, eu dedico isso. E agradeço ao meu Deus que me deu vida e me deu força para chegar até aqui. Para você, você pode até pensar. Não, coisa insignificante. Para mim, não. Para mim, os pequenos detalhes é quem faz a diferença. Então, agradeço a cada um de vocês que se inscreveu no meu canal. Agradeço a minha esposa que tem sido muito paciente comigo. Tem me ajudado bastante, me incentivado. E agradecer a você também que tem curtido e tem aprendido com os nossos vídeos. Desde já, mais uma vez, peço a você compartilhe os nossos vídeos. Dá um like, comenta, fala o que é que você achou. E não fica zangado comigo, não. Sou ser humano, sou falho tanto quanto você e qualquer outra pessoa. Eu disse para um colega, amigo não, porque amigo é aquele que fala a mesma língua que eu. Mas eu disse para um colega, eu disse, você está procurando defeito em mim. Certo? Mas você vai achar não um, nem dois, nem três. Você vai achar mil defeitos em mim. Se você fuçar, se você procurar, você vai achar. Então, eu disse para ele, não perca seu tempo. Saiba que eu já tenho defeito. Então, tenho muitos defeitos, mas luto para andar na linha. E, diga-se de passagem, não posso me matar para ser perfeito. Porque eu não sou melhor do que Deus, nem vou ser maior do que Ele. Vou ser apenas um simples robista, um simples servo, que está aqui não lutando para ser santo. Porque sou santo em Cristo Jesus, mas estou lutando contra o pecado. E estou lutando com o meu Senhor Jesus, aquele na qual me deu vida. Aquele na qual eu sirvo, com carinho, com amor, com dedicação e sem interesse. Forte abraço. Deus abençoe você. Shalom. Tchau, tchau.